No Vale do Mucuri, o motorista perdeu o controle de um carro e o veículo ficou preso em um tronco. Ficou no toco da árvore? Olha só, rapaz! Mas o que é isso? Olha se não é um toco providencial, hein? Conhecido também como mão de Deus, né? É, olha aí. Olha lá. É. Por pouco ele não... Nosso Deus do céu. O acidente foi registrado na Vila São João, então faltando. Mas o carro ficou parado ali. Ele não caiu não, né, Jara? Não terminou de cair não, né? Caiu não. O toco segurou. O Fantoni vai contar isso pra nós. Ei, Fantoni! É um toco santo, hein? É, Nicomédi, bota toco santo nessa situação. O motorista desse automóvel, um aposentado, ex-pedreiro aposentado, ele diz que perdeu o controle direcional do veículo quando descia uma ladeira. A informação dele, que o carro estava no ponto neutro, então não estava com a marcha engrenada. E aí ele perdeu o controle. Ele passou por cima, na verdade, não se sabe o que aconteceu, mas ele passou por cima de um monte de terra. E quando caiu, bateu numa estaca, ele decolou, né? Ele saiu do chão, bateu no eucalipto tratado e, em seguida, em cima do toco. Segundo o nosso perito aqui, o Vitor Cui, ele bateu em cima do toco. E por essa razão, ele não caiu no barranco aí da ribanceira. Aproximadamente aí, uns 20 metros do primeiro, em cima da casa. Lembrando que os moradores do imóvel, abaixo, não estavam em casa porque estavam no trabalho. Então, somando tudo aí, dá uma altura de quase 50 metros até a rua. Mas aí vem aquele detalhe. O motorista, ele estava tão transtornado, Nicomécio, que ele foi buscar o guicho para poder retirar o veículo. E quando ele chegou, ele quase, quase não conseguia ficar em pé. E ele admitiu que o veículo não estava engrenado no momento da descida. Então, felizmente, o toco salvou de uma tragédia. Ele poderia estar morto a essa hora. O imóvel, logo, imediatamente abaixo, poderia estar bem destruído. Ô Nicomécio, faz tempo que eu não vejo a situação dessa, viu? Mas que sufoco! Antônio, foi bom você ter falado isso aí, porque eu vou te contar uma coisa. Já tem aqui, no Balanço Geral, 5 anos e alguns meses aí, né, Jarão? De TV Leste, 6 meses, né, completados no dia 10 de outubro. 6 anos, melhor dizendo. Dessa cena aí, eu não tinha visto, não. E é típico, na hora de descer, né, Jarão? Quando o carro para daquele jeito, eles têm que descer, como diz o outro, de gavazinho, né? É, desce de... Bem de gavar, é assim que eles falavam antigamente. Desce devagarinho, não respira. É, não pode respirar, nem espirrar. Espirrar, nem pensar, né? E não bate a porta do carro, não. Desce bem devagarinho, sem respirar, sem suspirar, sem olhar para os lados. Desce, dá uns 10 passos para frente. Depois cai no chão e começa a agradecer a Deus. Cruz credo, rapaz. A outra imagem é impressionante. Olha só. E é um idoso, né? Olha só. Hã? É, o misericórdia. É, obrigado ao Fantoni. O Fantoni tá demais também, né? Obrigado, Fantoni.